Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar aqui de mais alguns chefes que dão uma trapaceada no nosso joguinho. Que não jogam 100% justo, já basta o chefe ter muito mais HP que você, ele ainda vai lá e trapaceia. Pois é, isso é extremamente irritante e deixa você meio que tiltadinho com o boss. Principalmente quando ele trapaceia e ele já é difícil. E não precisava trapacear pra ser tão difícil, sabe? Enfim, hoje nós vamos falar deles aqui. Então deixa eu começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, por ser banquista aqui do nosso lado e vem comigo no vídeo. Vamos começar com o Nitrous Oxide, que é basicamente o vilão principal de Crastin Racing. Esse vilão caricato aí, ele fala que se a gente perder o desafio que ele impôs, ele simplesmente vai pegar e escravizar todos os humanos da Terra e transformar a Terra num gigante espaço ali que vai ser apenas feito para ser um estacionamento. É isso daí, é esse o conceito do cara. É o cara transformar a Terra num estacionamento. E você tem que impedir ele. E bem, ele é um chefe que você enfrenta final. E já não basta ele ser muito difícil, pelo fato de que ele tá sempre tacando coisas, poções ali, obstáculos no seu caminho, o que deixa a luta um tanto mais difícil e frenética. São muitos obstáculos e você fica chutado toda hora que seu carro é parado por causa disso. E, como se não bastasse, o cara trapaceia na largada, velho. Sim, logo ali, um pouco antes de você conseguir largar, ele queima a largada. Olha que filha da mãe. Então, ele já começa a luta ali, a luta, não, a corrida, né? Na sua frente, simplesmente já tacando as coisas em você. Ele faz isso simplesmente porque permite ele usar as suas artimanhas, né? De ficar jogando as coisas em você. Ele precisa estar na frente. E, pra ele fazer isso, ele fura a largada. É um filho da mãe, né? E você fica estressado porque ele é chato, ele é difícil, né? Acaba com a sua corrida toda. Nós temos aqui um chefe que eu falei já, que usa chitizão. Dá uma trapaceada bonita. Trapaceia, trapaceia. Não basta se curar, né? Mas tudo bem, tudo bem. Vamos considerar porque curar é uma mecânica que está ali intrínseco nesse boss, que é a Malenia de Elden Ring. Esse boss está deixando muitos jogadores com dor de cabeça. E tudo pelo fato de que ela se cura a cada golpe que te dá. E dependendo se pega no combo, a vida inteira enche. Esse boss deixa as lutas extremamente complicadas. E elas viram de 8 a 80 do nada. Você está quase chegando no fim do HP do boss. Quando você vê, pá, o boss está com quase metade da vida. Como se não bastasse ainda o boss trapaceando no online. Tudo bem, isso foi consertado. Mas ela estava curando a vida quando acertava o jogador invisivelmente. Ou seja, ela não acertava o jogador, mas se curava da mesma forma. Era bizonho isso. Isso foi corrigido, mas ela continua sendo trapaceira. Porque é para você se curar, você tem que acertar o inimigo. Não faz o menor sentido você se curar acertando metal. E ela se cura acertando metal. Sim, se você usar um escudo, qualquer escudo, para defender, ela vai se curar batendo no seu escudo. Isso é extremamente irritante. Não faz o menor sentido. Não é para se curar batendo no escudo, minha filha. Só na gente. Poxa, qual foi? Você ia ficar batendo no chão para se curar a vida inteira. Eu acho que era só fazer isso, sabe? E acabou. Não teria mais estresse. Ela ficaria imortal para sempre. Basicamente é isso. Então ela trapaceou antes. Foi corrigido, mas ela não trapaceia. Porque quando ela ataca nos escudos, ela ainda se cura. E eu acho isso extremamente injusto. No Kingdom Hearts Dream Drop Distance, lá do Nintendo 3DS, nós temos aqui o boys ali da reta final do jogo, que é o Zenahart mais novo. E Kingdom Hearts é uma maravilha, né? Porque o jogo, ele tem uma história extremamente confusa, né? Que aí um personagem gera um heartless, que é ele numa outra versão. Aí tem ele na versão normal. Então o mesmo personagem pode ter dois dele totalmente diferentes. E aí, beleza, né? O jogo já é uma confusão danada por causa disso. Aí o jogo vai lá e fala o que a gente vai fazer. Vamos introduzir viagem no tempo. Que eu acho que ele vai ficar, ó, perfeito. E é isso. Aí que acontece essa maravilha. Aí do Dream Drop Distance. E, tipo, a grosso modo, por isso que tá lá o Young Zanahart, né? O Zanahart mais novo, que é a versão dele nova que ele encontra. Porque ele tem ali, ele ganha o poder de manipular o tempo. É incrível, né? Maravilhosamente, desse cara que faz esse jogo. Toda vez que eu vou jogar um com o Kingdom Hearts, ou, por exemplo, quando for sair o novo, eu sempre leio a história tudo de novo. Porque eu fico bugado. Buga demais. E aqui nós temos o Zanahart na versão antiga. Ele usa esse poder do tempo dele aí pra poder, né? Dar uma trapaceada. Em resumo, ele basicamente usa uma espécie de save state pra trollar o jogador. Você pode contornar isso. Mas é um tempo muito apertado que te deixa nervoso, né? A partir do momento que ele tá pra ir pra segunda fase, ele meio que usa ali o poder do tempo. E você precisa fazer as coisas no tempo rápido. E meio que derrotar ele no tempo rápido, durante que tá aquele relógio ali. Se não, ele volta no tempo. Basicamente, ele realmente usa um save state. Ele volta no tempo com uma boa porcentagem do seu HP de volta. E você reinicia a luta contra ele. É como se você reiniciasse e começasse tudo de novo a luta. Só que você começa sem HP, sem seus recursos. Normal, você não volta no tempo também como se tivesse reiniciado a luta com todos os seus itens. Só ele mesmo que recupera o HP. O que é um trapaceiro filha da mãe, né? Cara, Pokémon, se você soubesse a quantidade de treinadores e NPCs que trapaceiam no jogo, você ficaria assustado. Existe uma página na Bulba Pet justamente pra mostrar isso. Que são Pokémons, treinadores, chefes maiores assim. Que os Pokémons possuem golpes que não podem ter. Ou possuem leves que não poderiam ter aquele golpe. Ou evoluem de nível no nível que não era permitido. E é uma lista gigante de Pokémons que trapaceiam dentro do jogo, cara. E é incrível isso. Por exemplo, lá no Pokémon HeartGold SoulSilver, você enfrenta o Brock. O Brock possui um Rhyhorn que tem um movimento chamado Sturdy. Esse movimento simplesmente previne seu Pokémon de tomar golpes que drenem seu HP todo. Então você vai tomar um golpe tipo um Self-Destruct que acaba com seu Pokémon. Você não vai falecer, você vai ficar com um de HP. Esse é o golpe que o Rhyhorn tem do Brock. Porque no Pokémon é impossível você aprender esse golpe. Não dá. Apenas lá na geração 7 que o Rhyhorn pode aprender esse golpe. Ou seja, o Brock já estava lá em 50 anos na frente quando você estava ali. Falou, ué, o que o Rhyhorn pode aprender de Sturdy e o do Brock pode? Pois é, tem essa inconsistência. Também existe um outro Pokémon tipo um Lantern. E esse Pokémon, ele simplesmente pode usar Terremoto. Que é um golpe bem avançado até. E bem poderoso, dependendo do tipo de Pokémon. É Hit Kill. Esse golpe é bem forte. E adivinha? Se você captura um Lantern, tu não pode usar Terremoto. Não vem com Terremoto. Ele usa, mas não vem com Terremoto. Não faz o menor sentido. E realmente você não pode aprender de forma nenhuma. Não sei se você, sei lá, cheat do jogo. Você não pode usar Terremoto. Então, existem vários Pokémons. Treinadores de Pokémons. Tem Pokémons cheatados, basicamente. Acho que os caras usam GameShark. E não contam pra gente. Essa aqui é a única explicação que eu tenho. Enfim, meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau.